Giga! Trazendo pra você tudo pro seu dia a dia ficar melhor, pra sua casa ficar completa, tudo pra sua cozinha, pra sua sala, pro teu quarto, pra todos os ambientes da tua casa, do seu escritório. Se você tem a sua área de lazer precisa de melhorar com algum produto, você vai encontrar aqui na Giga. Isso mesmo, tudo. Tem desde utensílios domésticos, a decoração, presentes pras crianças, brinquedos, a linha de jardinagem e muito mais. Melhor ainda, chega toda semana novos produtos. Então a gama de opções aqui é inúmera. E mais, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você, além disso tudo que eu tô te mostrando, você ainda pode dividir tudo no cartão em até seis vezes. Aproveita, são quatro lojas aqui na nossa região. Em Presidente Prudente, na José Fos 429. Em Araçatuba, na Anitta Garibaldi, 44. E em São José do Rio Preto, são duas lojas no centro da cidade. Na Bernardino de Campos, na Voluntários de São Paulo. Aproveita. Giga, economia, preço bom e ainda com muita novidade todos os dias. Tá aqui, aproveita.